Música Então hoje temos o nosso melhor Café do Né da história no projeto. Então ontem nós ganhamos tudo isso aqui e hoje conseguimos fazer uma tapioca com recheio de pasta de amendoim. Olá cicloventureiros, estamos aqui hoje para deixar mais uma dica para vocês de como improvisar um suporte para garrafa de água para uma garrafa PET 2 litros. A gente está precisando de um suporte maior, então a gente vai estar mostrando como é que se faz isso aí. A gente vai improvisar então o suporte com um cano PVC de 100 milímetros de diâmetro. Então a gente vai fazer os cortes nele para que seja possível encaixar ele aqui no quadro, no meio do quadro né, substituindo esse suporte menor da garrafa de 500 ml. Então a gente vai pôr a garrafa 2 litros aqui no meio. Nós iremos utilizar um cano de 30 centímetros de comprimento, ele já está cortado aqui na diagonal, é importante que tenha esse corte para facilitar depois o encaixe da garrafa. Outro corte que a gente vai fazer é aqui em cima, nessa parte, na parte mais curta né, ele tem esse lado mais comprido e esse lado mais curto. No lado mais curto a gente vai cortar ele aqui com a serrinha, para que o suporte faça um movimento de abertura, enquanto a gente encaixe a garrafa aqui dentro. Vou passar o canivete aqui para fazer um acabamento melhor. Bom, cano cortado, então olha só, corte aqui em cima, nessa parte que é, que tem a altura menor e o corte na diagonal. O próximo passo é fazer os furos para que a gente fixe nos mesmos furos do antigo suporte de garrafa. Então a gente vai tirar esse suporte aqui, furar e já colocar o PVC. Os furos terão que ser feitos no lado oposto ao corte, então olha, aqui está o corte, a gente vai furar desse lado. Então esse lado fica aqui contra o quadro da bicicleta e aqui a gente vai ter que estudar qual que vai ser o posicionamento da garrafa. Pode acontecer que alguma bicicleta tenha um quadro menor e aí a gente tem que cuidar nesse posicionamento, porque senão não vai dar ângulo para a gente estar tirando a garrafa daqui de dentro. Esse é um quadro mais aberto, então a gente até não precisa ter muito esse cuidado, porque mesmo se a garrafa estivesse aqui em cima, daria condição de tirar e pôr ele tranquilamente. A ideia é pôr ele mais aqui embaixo para que ele também escore o furo da garrafa aqui no quadro. Então a garrafa vai ser inserida e vai escorar aqui no fundo porque o suporte não tem nenhum final aqui que faça esse trabalho de segurar a garrafa. Então a gente vai usar essa parte mais inferior aqui do quadro. Depois de encontrado então o posicionamento do suporte, a gente vai marcar os furos. A gente faz o seguinte, posiciona ele aonde você calculou que a garrafa saia com tranquilidade. Aí posicionado, a gente comprime o cano, o suporte, contra essas presilhas aqui do quadro. Pelo menos essa é uma forma que a gente vai estar utilizando. Então as buchas aqui do parafuso que vão riscar o cano. Já vai dar a orientação de onde vai ter que ser preso o nosso suporte da garrafa. Então marcou aqui, ó, aqui é um furo, aqui é outro. Eu vou fazer os furos com um canivete. Eu posso, é interessante tomar um cuidado para que o furo fique bem orientado aqui no centro, né? Considerando esse corte aqui em cima sobre o cano. Então é interessante que ele fique bem na parte mais oposta aqui do corte. Bom, com o canivete pontudo foi bem fácil perfurar o PVC. E agora então colocar os parafusos e fixar ele na bicicleta. Para apertar, a gente abre aqui o corte, consegue inserir a chave. Galerinha, deu um problema em um dos parafusos da bicicleta que a gente estava colocando o suporte. Aí não deu para concluir agora com aquela bicicleta. Por isso a gente trouxe outra bicicleta aqui para estar finalizando o vídeo para vocês. Olha só. Então apertamos aqui os parafusos. Fixou o suporte. E está pronto já para colocar a garrafa. Bom, não tem segredo. É uma forma muito prática de prender a garrafa. É barata, né? E a gente ainda vai estar testando para frente se vai suportar. A garrafa 2 litros vai ficar bem empresa com esses dois parafusos. E pode estar relatando aí para vocês durante os vídeos. A gente agradece aí a atenção. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Marque o sininho e se inscreva para sempre estar recebendo as notificações dos novos vídeos. Estamos juntos no projeto Expandindo Mundos. Avante! Marque o sininho e se inscreva no canal. Bom dia, escola-aventureiros. Tudo bem com vocês? Então, permanecemos ainda em soledade de Minas. Uma cidadezinha bem pequenininha, mas extremamente receptiva. Então aqui a chuva não para. Nós conseguimos achar esse ginásio. Conversamos com a prefeitura. Eles disponibilizaram para a gente. Estamos aqui num vestiário. Super protegidos do friozinho que está fazendo. E dessa umidade. A previsão é de que hoje ainda todo dia permaneça chovendo. Então vamos aproveitar para pôr as coisas em ordem. Editar alguns vídeos para... Tomara se a chuva para amanhã a gente consiga seguir caminho rumo a lambari. Aqui é o dia em que a gente chegou. Acá Xambu e experimentou a água milagrosa de lá. Confira esse episódio. Se inscreva no nosso canal. E compartilhe para nos ajudar a ressoar com mais e mais pessoas. Obrigada por ir. Ana, eu marrei um cachorro. Ana, eu destruí ele. Cicloviajando sem roteiro ou data para parar. Estamos vivendo esse novo projeto. Em busca de alternativas que entendam a Terra, viver em comunidade e conhecer o próprio ser. Cicloviajando. Obrigado.